Buenas tardes, Alain. Buenas. Boa tarde, Carol. Boa tarde, professor Paulo Jorge, que já já entra. Estamos prosseguindo aqui com o nosso 15º seminário do Grupo de Estudos sobre o SART da Universidade Estadual do Ceará e também o primeiro encontro do Instituto Intente. É uma alegria para nós estarmos juntos nesse evento. Já tivemos preciosas palestras, preciosas discussões e eu acredito que hoje não será diferente. Então, cumprimento a todos que já estão aqui nos acompanhando e, sem dúvida nenhuma, os convido para permanecerem conosco até sábado. Eu estou muito animado porque sábado vamos ver... Já temos visto ou ouvido o SART na rede e sábado teremos o SART na rede. Então, as nossas comunicações, os trabalhos aí sendo publicados nas plataformas do Spotify e outras mais. Bom, hoje é um momento especial também para o Instituto Intente, o Instituto que eu represento, que está aí nesse passo desde 2018. Gostaria de falar um pouquinho rapidamente desse Instituto, que surgiu despretensiosamente em sala de aula, na interação com os alunos de fenomenologia, estudando fenomenologia, existencialismo e psicologia humanista. E surgiu como uma necessidade de encontros onde pudéssemos partilhar, compartilhar conhecimentos. E hoje já se foram aí três anos e temos a alegria de poder fazer o nosso primeiro evento com essa magnitude, digamos assim, de um evento contando com queridos colegas do Brasil e fora do Brasil. Então, é uma alegria imensa poder... poder, enfim, viver essa parceria com o grupo de estudos SART da UES, com a professora Eliana, com a Rita, aqui eu cumprimento mais uma vez. Aproveito aqui, nessa apresentação do Instituto, para convidar quem se interessar a conhecer um pouco mais das atividades do Instituto Intente. Logo, logo, vamos lançar a terceira turma de especialização em psicologia clínica, que tem como base a fenomenologia, a ênfase em gestalterapia e psicologia existencialista. Fica aí o convite para quem se interessar em nos acompanhar nas redes sociais e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tá bom? Nesse passo, esse evento, ele coroa também o momento de partilha com outros campos do conhecimento. O nosso instituto tem o nome de Instituto de Psicologia Fenomenológica, mas pretende um diálogo com outros campos, como a filosofia, a psicanálise também. Não é à toa que nós fazemos esse diálogo com a psicanálise, entendendo que foi um campo com o qual o SART dialogou também. Muito bem, é isso. Hoje, portanto, abrimos essa mesa, que tem como título Crise Política, Ética e Solidão na Experiência Contemporânea. E já estão conosco aqui a professora Carolina Campos, que é da PUC do Rio, e o professor Alain, que é do Círculo SART da Universidade de Buenos Aires. Logo, logo, o professor Jorge, que está tendo aí alguns inconvenientes com a conexão, vai entrar. É isso, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Carlos Henrique está conosco também, falando lá da Universidade Estadual do Piauí. Bom, eu vou passar, então, sem demoras, a palavra ao professor Alain, que é uma alegria recebê-lo mais uma vez. Professor Alain, eu não consigo ainda pronunciar o seu sobrenome, mas em algum momento eu vou conseguir. Alain. Está vendo, não é problema. O Alain é professor de filosofia recebido na Universidade de Buenos Aires, está terminando a sua tese de doutorado intitulada Gênese, Evolução e Recepção da Teoria da Intersubjetividade de Jean Paul Sartre na Academia de Ciências de Buenos Aires, sob a direção do doutor Esteban Garcia e do doutor Andrés Oswald. Dirige o Sartre Circo, o Círculo Sartre, o grupo de pesquisas acadêmicas sediado na cidade de Buenos Aires, que se dedica ao pensamento do existencialista francês Jean Paul Sartre. O professor Alain realizou trabalhos de tradução e edição, entre os quais se destaca a participação em vocabulário de filosofia ocidentais, publicado em 2018. É autor de artigos acadêmicos e capítulos de livros. Sua publicação mais recente é o capítulo Breve História da recepção de Sartre na Argentina, do livro Sartre e o Impacto Internacional do Existencialismo, publicado ano passado, 2020, está recente. Bom, Alain, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pela parceria entre esses campos, esses grupos de estudo, aqui o GES, o Intente e o Círculo Sartre, e fique à vontade, seja muito bem-vindo, a palavra é sua agora. Bom, muito obrigado, Daniel, por suas palavras e por sua invitação. Bom, eu sou Alain Sabiniano, é o nome, é o nome italiano, e, bom, participo no Círculo Sartre, atualmente o estou dirigindo, que é um grupo de investigação de Buenos Aires, que já leva uns 10, um pouco mais de anos, dedicando-nos ao estudo do pensamento sartreano, e, bom, estou muito feliz de participar no seminário, no primeiro encontro do Instituto Intentio, e, bom, vou tentar falar despacio, ser claro, acho que a maioria do público é brasileiro, e, talvez, não maneja muito bem o espanhol, e, por isso, minha exposição, a redactei, tenho a versão escrita, e está em duas versões, em a original, em español, e, depois, uma tradução com Google Translate em português, que deve ter seus erros, mas, talvez, para fazer um evento mais inclusivo, o apresento em pantalla, e podem seguir me ler o a versão em espanhol, ou a versão em português, se a versão em português tem algum erro, compárenla com a espanhol, a ver que problema surgiu, e, bom, vou tentar ir lento, ser claro, e, bom, e, depois, mais adelante, na questão de responder perguntas também, qualquer problema inconveniente na comunicação, podemos detenernos e tentar encontrar a maneira de entendermos. Bom, comparto pantalla, a ver se funciona bem. Vocês me dizem se já está visível em YouTube, em a transmissão? Aí não, não. Não, é uma aplicação Word, Microsoft Word, é um texto. Ok. Acá, aí creo que se está vendo, não? Sim, sim. Bem, a ver, vou tentar mais grande, para que se possa seguir bem. Creo que aí, com a letra estamos bem. Sim. E, bom, vou a ver. Acho que aí está. Bom, e vou começar, assim, não, não, não uso tanto tempo. A ponência que quero exponer hoje le puse por título Projetos e Solidariedade na Ética de Sartre. Já veremos porquê. Em primeiro lugar, quero volver, não, agradecer a Daniel Melo por sua invitação a participar do primeiro encontro do Instituto Intentio de Psicologia Fenomenológica. Me sinto muito honrado, muito contento de estar aqui, de compartilhar este espaço com colegas brasileiros, com quem, em últimos anos, estamos formando lazos fortes de cooperación e intercâmbio, com reuniones, cada um mês, cada dois meses, com propostas de projetos, de seminários, jornadas, encontros, a verdade que está surgindo algo muito hermoso. E também aproveito para agradecer aos organizadores, do Seminário Internacional, do Grupo de Estudios Sartre, e expressar a minha admiração por o êxito que estão tendo em reunir, em congregar nesses dias, um número tão grande de filósofos, psicólogos, artistas interessados no pensamento de Sartre. Bom, a exposição que vou dar a continuação tem como objetivo recuperar os conceitos éticos de solidariedade e generosidade que Sartre elabora nos caídas com o gal. Creo que se trata de um tema importante para abordar nesta mesa porque nos vai permitir abrir um debate acerca de se esses conceitos particulares são útiles hoje em dia para guiar nossas acções em diferentes espaços sociais como pode ser a terapia psicológica, a produção artística, a militação política. Les adelanto que, spoiler, eu acho que sim, que se tratam de valores morais que permitem construir uma comunidade de individuos livres dentro da qual predomina o respeito de cada projeto existencial personal e a cooperação mutua para que cada um de estes projetos chegue a realizarse da melhor maneira possível. Sin embargo, este escenario, tanto no tempo de Sartre como no nosso, se manifiesta como uma utopia. O motivo de que seja uma utopia radica em que as pessoas se relacionam entre si no marco de sistemas sociais de desigualdade e opresão que, na crítica da razão dialéctica, tem seu fundamento no elemento anti-humano e anti-dialéctico de a escasez, não a escasez de recursos. Por isso, não está claro como se pode alcançar efetivamente a cidade dos fins onde predomina a solidariedade e a generosidade e onde nenhuma liberdade está em condições de desventaja frente a outras. No obstante, isto não impide pensarla como um horizonte possível que guie nossas acções individuales e colectivas hoje. Para quem não sabe, os cair consistem na edição de dois quadernos manuscritos de Sartre, escritos em 1947 e 1948, mas publicados postumamente em 1983, graças ao trabalho de edição de Arleth Elkheim Sartre para a Editorial Galimar. Estes quadernos são o borrador do ensayo sobre moral que Sartre promete entregar nas últimas páginas do Ser e o Nada a título de continuação de secuela e, lamentablemente, decide interromperlos e abandoná-los. As razões de esta decisão não são fáceis de entender, pelo menos para mim pessoalmente, a partir de suas palavras em entrevistas de anos posteriores, nós tomamos conhecimento de que o autor considerou que sua teoria moral de os anos 40 caía no idealismo ao passar por alto as condições materiales de existência dos sujetos ao interior do curso da história. Desde ese momento, Sartre buscou resolver esta falta, esta carencia com seu estudo de obra de Marx e de trabalhos de economia, sociologia, história, cujo fruto seria a redação de la crítica de a razão dialéctica a fim dos anos 50, editada em 1930, 60, perdão, o primeiro volumen. Outra conclusão que precipitou o abandono da redação dos cairos é que todo sistema moral histórico com seus conjuntos de valores e normas que os sujeitos interiorizamos se mostrou de pronto a os olhos de Sartre como uma farsa, não um faribol como diz o original, um cuento pamplinas, não, criadas por uma classe dominante para manter seus privilegios por sobre as classes dominadas. Isto é o que diz justamente Simón de Beauvoir na Fox de Joss, a moral em Sartre tem fundamentos extramorais, uma conclusão que é bastante nichana, mas com suas diferenças profundas sobre quais são as razões extramorais, para Sartre está a opção histórico-social, para Nietzsche a voluntad de poder, pensar como uma força vital. Mais além dessas declarações, sabemos que Sartre seguiu tentando elaborar uma filosofia ética ao longo de sua vida, uma filosofia ética que não seja uma ideologia no sentido marxista do termino, mas, mas, os cairos são o primeiro e mais grande tento para lograr isso, para ser empresa. devemos deixar claro que as noções de solidariedade e generosidade de Cahier estão formuladas sobre os resultados das indagações ontofenomenológicas do ser e da nada, mas, ao mesmo tempo representam um giro importante no pensamento Sartreano. Uno pode interpretar estes quadernos como a pieza faltante do rompecabezas, do puzzle do ensayo de 1943. O interrogante dessa grande obra do 1943 era o que é o ser? Como se sabe na introdução, e ali se identificam as grandes regiones, os modos fundamentais do ser, para si e em si e podemos agregar também o ser para outro. A pergunta ontológica em um segundo momento era reformulada em termos de qual ou quais são as relações originárias entre estes modos de ser. Se me permite fazer uma síntese forzosa, a resposta a esta questão em o ser e a nada é concretamente a relação de apropiación que inaugura o para si em seu intento impossível de volverse sustância, de volverse Deus, de volverse em si para si, não todas as noções que são sinônimas. Esta consideração tinha a filosofia sartreana de certo pesimismo e, incluso, pode dizer, de certo individualismo. O próprio Sartre faz alusão a estas críticas, a estas denuncias na famosa conferência O Existencialismo é um humanismo de 1945. Os Calleiros buscam revertir esta situação. Su estratégia é, se me permite outra síntese forzosa, mostrar que é possível levar a cabo uma existência autêntica por meio de uma conversão que ensina, entre outras verdades, que a relação original entre os seres, para si, para outro, é a solidariedade, não a apropiación, e que é mediante a eleição de a generosidade como valor supremo que podemos ejercer juntos nossas libertades de maneira plena. A liberdade se exerce enteramente junto com os outros, não contra dos outros. O conflito entre os individuos tem como consequência uma devaluação das liberdade no plano do que podem realmente chegar a ser, no do do efectivo da acção. Falaremos sobre isto em breve, mas vai ser útil sair do nível ontológico do análise que sempre é muito complexo e irmos ao nível antropológico. Isto significa começar a falar da condição humana segundo o existencialismo sartreano da década do 40. Inspirado na analítica existencial de Dasein de Ser e Tiempo, Sart declara que a pessoa humana é um projeto. Ser é algo radicalmente distinto a ser uma substância. Ser projeto significa que as características fácticas que definen alguém, como seu corpo, seu passado, seu entorno social, etc., não são atributos que definem de maneira unívoca e passiva, mas que constituem sua situação existencial, a partir da qual a pessoa se projeta para uma série de possibilidades futuras que perciga quanto fines de sua eleição original. Por exemplo, pensemos em um indivíduo que tem um trastorno do habla como a difluência ou tartamudez. Justo aqui na Argentina, atualmente, o ministro do interior, Eduardo de Pedro, o chamam Guado de Pedro, padece de hecho este trastorno, não tem tartamudez. Para ele, a tartamudez é algo que condiciona sua maneira de falar e expressar em público, sem dúvida, tem dificuldades para sostener um discurso fluido, sem trabas ou repetições. Nós podemos afirmar tartrianamente que ele não padece essa condição como uma pura determinação, ao modo que os objetos materiales padecem as leis físicas do movimento, mas, como diz o filósofo, vive trascendendo ou superando ela. Nós aqui entendemos trascender e superar, como o entende Sartre, como fazer algo novo com ela, com esse trastorno, fazer algo a partir dela. Em sua actividade política, decide, suponhamos, superar uma vergonza original ante os demais, subindo a a tarima e ofrecendo um comunicado público. Esta decisão está enraizada na sua eleição personal de levar a cabo uma carreira política, que é uma eleição espontánea de ele mesmo no mundo humano. Segundo Sartre, entendemos a Guado de Pedro partindo primeiramente da finalidade de suas acções, porque estas são as que dão seu sentido, seu sentido, sua condição fábrica. Isso acontece do mesmo modo para cada um de nós. Isto acontece a todos, não somente a Guado de Pedro. Cada um de nós existe uma situação particular que transforma em um campo de acções orientadas hacia uma meta ou várias metas por nós a luz de um projeto general de vida. Agora bem, Sartre nos diz que o objeto humano é projeto debido a que primeiramente é deseo. Há dois géneros de deseo que podemos distinguir segundo a doctrina do ser e nada. Por un lado están aqueles que o filósofo denomina deseos empíricos e por outro aquel que chama deseo ontológico. Os primeiros são os mais fáciles de identificar. Por exemplo, eu posso querer fazer um viagem, pintar um quadro, comprar um televisor, ser valente, ser deseado por alguém, etc. Todos estes deseos empíricos são deseos de algo concreto que se nos presenta como falta, como algo que não temos e queremos. Para Sartre, a multiplicidade de deseos que posee uma pessoa está ordenada según a totalidade, según a excepção gestaltica e faz que as partes estén coordenadas entre si. Esta totalidade é a pessoa humana, a pessoa humana em sua libre eleição original em mundo. Esta eleição é o último termino no análisis explicativo de quem é tal ou qual pessoa e por que faz o que faz. Justamente o psicoanálisis existencial é a disciplina encarada de revelar discursivamente a eleição original de uma pessoa. Esta última instancia explicativa tem como correlato o deseo ontológico e a realidade humana do que falamos ao comienzo. Está o deseo empírico e o deseo ontológico. O último de todo individuo é querer ser de um determinado modo que está vedado, que está prohibido por sua constituição ontológica. A saber, o deseo de querer ser sustancia. Advirtamos que querer ser sustancia no de cualquier forma, no quiere ser piedra como la piedra es decir, la modalidad de la pura identidad e inercia, verdad quiere ser causa subi, una sustancia consciente y fundada por sí misma, o en otras palabras, aspira a ser dios. Y a mí siempre me resultó muy llamativo el movimiento argumentativo que hace Sartre de trasladar al individuo humano bajo la forma de deseo quimérico una característica que Spinoza atribuía a la sustancia divina o gel atribuía al espíritu absoluto no está querer ser causa subi queremos ser algo de manera plena por ejemplo queremos ser un famoso profesor universitario un gran escritor no un futbolista exitoso etcétera sin fugarnos a otras posibilidades y siendo nosotros el fundamento de esa realidad no en fin todos los deseos singulares de una persona buscan simbólicamente satisfacer su deseo de llegar a ser en sí para sí esto no puede lograrse en la realidad pero de igual modo subsiste como un horizonte inalcanzable hacia el cual nos dirigimos esperamos que un nuevo puesto de trabajo la adquisición de un premio la llegada de un hijo nos complete pero nunca sucede cada acontecimiento nuevo se vuelve una nueva plataforma para proyectarse hacia nuevas metas que cumplirían de nuevo el papel de nuevas promesas de completitud esto explica la sentencia sartreana de que el ser humano es una pasión inútil la pregunta que surge si debemos dejarnos arrastrar por el pesimismo y la desesperación a propósito de que nada de lo que hagamos es suficiente para colmar nuestro deseo original y acá es donde comienza precisamente el territorio de la ética no con esta pregunta la doctrina moral que tenía en mente sartre en la década del 40 proponía que hay dos maneras de vivir la condición humana una inauténtica y otra auténtica la primera opción se caracteriza por malgastar perder la vida en la búsqueda del en sí para sí esto implica establecer la apropiación simbólica del ser por la nada de la conciencia como relación primaria entre los seres es importante señalar que la elección de la apropiación en lo que respecta a la dimensión intersubjetiva de la existencia decanta termina en lo que comúnmente se conoce como el infierno de los otros la visión agonística de las relaciones interpersonales en el ser y la nada no sea el amor el odio el deseo sexual el sadismo el masoquismo la indiferencia etcétera se funda en la intención de los sujetos por apropiarse de su ser para otro ya sea a través de la trascendencia de la mirada o la facticidad del cuerpo de los otros pensemos en el amor inauténtico el amor inauténtico quiere esclavizar a la persona amada para refugiarse en la representación positiva que ella tiene de uno mismo del amante excluyendo todos los otros modos de ser que existen por fuera de la relación en el fondo se trata de ponerse a salvo de la contingencia e injustificabilidad de la existencia a partir de la mirada del amado o de la amada la segunda opción de la tipo de existencia la existencia auténtica es lo que nos interesa hoy porque informa que la solidaridad está a la base de la relación del para sí y el en sí y la relación del para sí y el para otro se trata justamente de la existencia auténtica este modo de existencia rompe con la actitud natural o medianidad estos términos de Husser o de Heidegger que usa Sartre el término medio de la realidad humana la cual el ser humano habitualmente está sumido en la mala fe la seriedad la mistificación de la propia libertad según el Sartre de los años 40 la autenticidad comienza cuando el sujeto practica una reflexión pura o no cómplice de sí mismo esta reflexión dicho sintéticamente le permite tomar conciencia temática de su modo general de ser proyecto y de su proyecto personal concreto de su modo de ser proyecto y su proyecto particular así pues por medio de ella toma conciencia como objeto de la reflexión la elección original que primeramente vive irreflexivamente sin conocer de manera discursiva temática esta toma de conciencia conlleva varios puntos importantes el primero es comprender que mi existencia es gratuita y no tiene una razón definitiva de ser este es un tópico un tema que podemos rastrear hasta la náusea hasta la novela la náusea asimismo esta injustificabilidad de la existencia se extiende a la injustificabilidad del proyecto yo no nací destinado a ser por ejemplo un líder político sino que eso es una elección mía en el mundo que voy construyendo con mis actos junto a los a los otros esto es importante porque significa que yo no tengo un derecho divino un derecho a priori un derecho innato a liderar que justifique la obediencia indiscutida hacia mí de las demás personas uno llega a la existencia sin derechos naturales o apriorísticos ellos se construyen y se fundan en la interacción con los otros el segundo punto es que el proyecto de ser causa sui es imposible de realizar y por eso debe ser abandonado como valor último de todos mis deseos comprendo que yo soy yo soy lo que no soy y no soy lo que soy es decir soy un proyecto que se trasciende hacia posibles futuros los más valientes entre nosotros no afirman que son sino que existen así dice Sartre en el existencialismo es un humanismo el tercer punto es que yo en cuanto a realidad humana soy responsable junto a los demás de hacer que haya ser ¿no? en el sentido de que somos subjetividades absolutas gracias a las cuales el ser gana su dimensión fenoménica ¿no? sin una conciencia que revele el ser el ser se quedaría en la pura oscuridad indiferenciada ¿no? estas son también ideas inspiradas en Heidegger sobre qué es la verdad la revelación o iluminación del ser es una relación de solidaridad el ser se da para ser revelado la subjetividad humana hace que el ser sea este acto de revelación es denominado goce ¿no? en los cuadernos de moral de Sartre no es simplemente contemplación sino creación poética de una obra a partir de la modificación del ser así pues según nuestro ejemplo ser un líder político no es una cualidad subjetiva sino la empresa ¿no? de una persona de cambiar la sociedad según un programa que diseñó y pone pongo en marcha ¿no? junto a mis camaradas y en discusión con mis adversarios finalmente Sartre declara en los caídas que el verdadero yo el verdadero ego está en la obra creada en contraste con el yo psíquico que tiene por objeto la reflexión impura según la trascendencia del ego la característica principal de la libertad desde un punto de vista ético es la creación la creación es el modo en que el para sí se da realidad positiva a partir de su inscripción en el en sí en las cosas del mundo el modelo de este proceso en Sartre es la creación artística por eso algunos comentadores de su obra hablan de la moral sartreana de los años 40 como una moral del arte del artista o del escritor que en el fondo entiende al ser humano como un artista no obstante el modelo se puede aplicar también para pensar las actividades técnicas políticas y científicas del ser humano escribir una novela pintar un cuadro esculpir una escultura en estos ejemplos el artista se crea a sí mismo creando su obra y lo que es muy importante hoy para nosotros es que la obra se crea para ser dada generosamente a los otros la obra es un don este es un término de la antropología de la época de Mo y de otros esto tiene varias implicancias en primer lugar la realización de la obra no está destinada a que sea reabsorbida por el creador para alcanzar el en sí para sí yo no escribo un libro para mí sino para lectores para un grupo de lectores que son los destinatarios a ellos me dirijo para comunicar un mundo ficcional que he construido desde mi situación concreta de vida en segundo lugar los lectores son quienes le dan realidad y profundidad a la obra cuando la reconocen la novela existe solo cuando es leída si no tiene lectores se trata de un simple cúmulo de hojas impresas cuando alguien la lee la interpreta desde su singularidad existencial desde su pasado fáctico y sus anhelos de futuro en este sentido hace algo distinto con la obra que aquello que el autor concibió en una primera instancia es lo que sucede precisamente en este seminario con la obra sartreana lo que estamos haciendo nosotros es retomar la obra para trascenderla según problemas inquietudes que tenemos nosotros como contemporáneos de este modo la obra que es la persona humana sufre un proceso de alienación por la mirada de los otros pero la alienación no necesariamente tiene que ser empobrecedora negativa sino que puede ser enriquecedora y positiva esto sucede si y solo si decidimos reconocer la libertad del otro en la obra si decidimos no apropiarnosla para que sea un simple medio a nuestros fines sino ayudar al autor a realizar su proyecto existencial personal de este modo la obra se puede definir como un en sí para sí para otro este es un término que yo encontré en un artículo de Juliet Simó que es una sartiana belga que me pareció muy adecuado un en sí para sí para otro es un don la obra es un legado que alguien creó con la ayuda de los otros y para ser donada a los otros desde los otros y hacia los otros en resumen el proyecto existencial que cada individuo es en sí mismo tiene como misión la elaboración de una obra en el plano del ser que sea reconocida por los demás sujetos debido a que somos existencias limitadas por nuestra fragilidad estamos limitados por la muerte por la ignorancia de las cosas que no sabemos por nuestras capacidades corporales intelectuales etc nos es necesaria la asistencia de los otros para crearnos a nosotros mismos por medio de la obra hay una relación no conflictiva entre las libertades que es la llamada la PEL en francés y el ofrecimiento de ayuda le pedimos al otro que nos dé una mano que nos ayude con una empresa que le es ajena que le es desconocida quizá pero le pedimos sin imponerle una obligación por medio de un derecho de superioridad o de dominación el otro en la llamada no está obligado a ayudarnos la ayuda es gratuita si el pedido es cinco acción si la ayuda no es un deber formamos un lazo auténtico entre individuos que existían primeramente de manera separada pero ahora han instaurado un ser con un mid sign de cooperación y pacífico y de paz de guerra de conflicto esto es lo que propone la ética sartriana y acá es donde termino y abro la discusión de si es posible hoy en día crear semejante universo de solidaridad y cuáles son los medios para eso gracias gracias muchas gracias boa tarde más una vez a todos y a todas que están llegando ahora seguimos aquí con nuestro evento acabamos de ouvir el profesor Alán que es el coordinador del Círculo Sartre de Buenos Aires y ahora vamos a ouvir a profesora Carolina Campos una gran colega parceira del Instituto Intente también del GES así como el profesor Alán la profesora Carolina Mendes Campos es doctora y mestre en Psicología Clínica pela PUC del Rio es graduada en Psicología también pela PUC del Rio y atende en la abordaje existencial desde 2001 es profesora y coordinadora del curso de formación del IPA intitulado Psicología Existencial hoy y también es profesora clínica y autora de artículos y capítulos de libros ligados a Clínica Sartreana y puedo decir también que es mi amiga bien 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 carol es siempre muy bueno te escuchar y la palabra es su fíjate a la de artes gracias 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 Daniel ¿están escuchando bien? sí 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 Então, primeiramente, quero agradecer estar aqui, em especial a você, Daniel, o professor Daniel Melo, que é meu amigo de longas datas. Obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder dividir essa tarde com vocês de reflexão. Agradeço também ao professor Alan pelas palavras, ao professor Jorge, que acho que agora está conosco, e às queridas professoras Eliana e Rita, que também têm grandes memórias boas dessa terra de vocês deliciosa. Pena que hoje estamos online, mas em breve estaremos juntos de novo. Bom, o que eu trouxe aqui hoje para a gente conversar, na verdade, são fragmentos de um texto que vai ser publicado em março, provavelmente, de 2022, num livro que vai se chamar Psicoterapia Existencialista, Princípios Metodológicos, organizado pelas professoras Zuleika Preto, Daniela Ribeiro Schneider, Milene Estrelo e Tânia Grigolo. Então, eu tive a honra aí de contribuir com o capítulo e trouxe para vocês melhores momentos, digamos assim, desse trabalho que vai ser publicado. Aqui, para a nossa conversa de hoje, eu dei o título de Pandemia e Virtualidade numa Visão Sartreana. Esse tema, para mim, ele já vem, assim, desde a época do meu doutorado, que eu trabalhei muito a questão da virtualidade, das relações nas redes sociais, numa visão sartreana, porque, obviamente, falo desse lugar da psicologia, da psicologia clínica, né? E, assim, tudo que me inspira muito sempre a falar de Sartre são os temas que surgem no consultório, o lugar que eu me dedico a ir há tantos anos, desde 2021, são 20 anos, né? De clínica, então, assim, são os meus disparadores de reflexão, são sempre, assim, as conversas que eu tenho com os meus analisandos, pessoas, clientes, pessoas, pacientes, analisandos, a gente nunca sabe como a gente chama, né? Mas, acho que é isso, né? O espaço onde o outro vem entregar ali o seu tesouro da intimidade e as reflexões que marcam o nosso tempo histórico acabam ali tendo a união de vozes para a gente pensar em temas importantes. Então, eu começo trazendo para vocês uma inspiração num filme que eu adoro, sempre falo dele, o filme já está ficando velho, e eu também, por isso que eu repito sempre a mesma coisa, chama Ela, em inglês, é o Her, que foi exibido no Brasil em 2014. O filme Ela fala de um curioso romance entre um homem que se apaixona pelo seu aparelho, o seu operador, do seu celular. Só que esse sistema operacional é uma voz de mulher sedutora, charmosa, que é aquela atriz famosa, Scarlett Johansson, que fala toda cheia de floreios, e o protagonista se apaixona por ela. E a trama é muito interessante, porque apresenta uma visão de futuro, e quando a gente se aproxima, não tem nave espacial, não tem cometas voando e coisas assim. O que tem é uma trama humana, melancólica, e com esse protagonista, que é um homem solitário, e um homem solitário que está ali completamente capturado pela dimensão da virtualidade. Então, eu trago esse filme como disparador da nossa discussão, porque eu penso que o filme apresenta um futuro que é altamente reflexivo para a gente pensar num tom de uma melancolia individualista que revela a nossa dependência das máquinas. Eu considero esse aspecto crucial, pois coloque em cena alguma coisa que, para nós, em termos de pandemia, e do que a gente tem vivido nos últimos dois anos, é fortíssimo. Então, digo assim, agora eu vou seguir aqui meio que lendo e comentando, para tentar não deixar de ser interessante. mas, virtualidade, relacionamentos, estamos juntos, porém distantes. É um pouquinho do que a gente está aqui agora, não é? Me sinto perto de vocês, mas não vejo vocês. Então, estamos juntos, porém distantes. E talvez, para muitos de nós, nunca estivemos tão sozinhos. Isso é uma fala recorrente no consultório. Theodor, é o protagonista do filme Ela, é um anti-herói que parece ser uma caricatura do nosso mundo, representante dos excessos da contemporaneidade, no que tanja a solidão, o isolamento e o individualismo. Porém, na medida em que a pandemia avança, Theodor se torna uma imagem ainda mais forte e concreta para nós. Acredito que essa discussão que eu trago aqui hoje é uma discussão datada, porque eu estou falando de questões, de repercussões da pandemia iniciada em 2019, final de 2019, que chegou para nós em 2020. Porém, eu acredito que essa discussão deixará um rastro incontornável de mudanças em nossas vidas, justamente pelo fato da pandemia ter acentuado processos que já estavam em curso na nossa sociedade. O aprisionamento atrás das telas, o distanciamento de quem está perto, a maior conexão com os outros virtuais. A pandemia veio intensificar e acelerar processos que já estavam em curso e que se tornam muito nítidos na clínica contemporânea. Os terapeutas acumulam hoje consultas e consultas online, tentando dar conta dessa imensa demanda surgida com a pandemia. Além do medo da doença, processos de luto, o aumento de casos de crise de ansiedade devido ao extenso isolamento, arrisco dizer que um dos maiores motivos de busca de terapia hoje é justamente a solidão. Para aprofundar essa discussão, busco no nosso existencialista Jean Paul Sartre elementos originais a começar pelo modo como ele nos ensina a refletir e pesquisar. Seguindo os passos sartrianos, se desejo compreender o homem, devo pensá-lo em situação, ou seja, na relação indissociável que o homem estabelece com seus arredores. Na verdade, as questões de método levantadas por Sartre estão além de passos a serem seguidos. Elas priorizam, principalmente a defesa de uma concepção de homem que concilia as esferas da subjetividade e da objetividade do indivíduo e da história do homem e do mundo. Ao chamar o homem de universal singular, Sartre estabelece o foco de seu método e o centro de preocupação de sua pesquisa, a saber, o que eu chamo de entre, entre o concreto e o abstrato, entre a biografia e o social, entre o homem e o mundo. É nesse paradoxo que devemos voltar nossa atenção, uma vez que o singular só existe através da maneira pela qual cada um particulariza o universal e, ao mesmo tempo, o universal só existe através da maneira pela qual cada um universaliza singularmente a sua vivência. Sendo assim, a pandemia e seus desdobramentos em nosso cotidiano são um pano de fundo a partir do qual as pessoas se escolhem hoje, bem como suas escolhas singulares colaboram para delinear a atmosfera global de nosso tempo. E aí eu coloco perguntas. Que mundo estamos construindo? O que terá mudado definitivamente depois de superarmos, se é que vamos superar a pandemia? Qual será o novo papel do virtual em nossas vidas? em 2021 a pandemia se alonga com contornos ainda mais dramáticos. Começamos o ano de uma maneira assim assustadora. Vemos aqui e agora em nosso país um movimento de melhora. A pandemia continua roubando de nós a perspectiva de futuro. Futuro em termos de saúde, futuro em termos econômicos, num mundo em que não conseguimos mais ter segurança em nossos planos, que retira a nossa mobilidade, que nos distancia das pessoas que estimamos, que nos restringe de forma tão visceral, fica difícil lidar com essa faceta absolutamente necessária e fundamental de nossa existência a saber o projeto. Mas tem um detalhe. Pensando sartrionamente a questão de projeto, a dimensão dos projetos, nós não temos projetos, nós somos projetos. e não importa quão limitada é a nossa existência. A chave da questão que explica o contorno dramático do que estamos vivendo é que, como falei, o homem só existe situado, só existe por e através do horizonte histórico que o cerca. Nesse sentido, estamos tendo que nos reinventar e adaptar aos nossos projetos, pois da forma capitalista, consumista e acelerada que estávamos acostumados a fazer, a pandemia nos impediu, nos freou abruptamente. Então, tivemos que reinventar esse modo de ser e de estar tanto na casa em relação ao trabalho que passou a ser virtual, nos nossos relacionamentos, na escolha de com quem vamos sair ou não. Então, uma série de facetas bem cotidianas da nossa vida tiveram que ser revistas com tudo isso que estamos vivendo. Bom, então eu pergunto, o que significa hoje viver a experiência do outro de forma virtual? As câmeras ligadas, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim, Carol, sim, te escutamos bem. Obrigada, obrigado, Daniel. Então, as câmeras ligadas nos dão um recorte do outro. Isso até é curioso, porque eu acabei de perguntar, estão me ouvindo bem? Porque eu aqui, de onde eu estou, eu não vejo ninguém. Então, você não sabe se você está falando sozinha ou se você está falando com alguém. Isso é curioso. Então, tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Opa, obrigada, Rita. Apareceu um monte de gente. Então, as câmeras ligadas nos dão um recorte do outro. Suas pernas, seu modo de sentar, por vezes, suas mãos estão fora da caixa retangular feita janela para o mundo. Vejo o outro num quadrado. Vejo enquanto a conexão durar. Vejo enquanto ele permanecer ligado. Vejo, no fundo, o que ele escolher, o que ele quiser me mostrar. Pensando, sartrianamente, o que posso aprender do outro nessa nova situação, depende, fundamentalmente, da disponibilidade para se mostrar. A tela pode ser, ao mesmo tempo, uma armadilha, uma defesa ou um trunfo de mostração. Que é o único jeito de eu estar junto agora de vocês, do professor Alain, do professor Jorge, do professor Daniel, é aqui. De quadrado feito, empresto o que eu quiser. De tela preta, não empresto nada. E se realmente quiser me mostrar, a tela vira uma janela de contato, a grande possibilidade de encontro e de troca, o que é atestado pela possibilidade que estamos vivendo hoje da terapia online, que foi a grande saída que a gente viveu desde o ano passado. E, assim, justamente, ela mostra a efetividade desse encontro. Para nós, principalmente, terapeutas sartrianos, que eu digo sempre, uma dimensão tão importante para nós é a dimensão do olhar. Então, quando a gente mantém essa possibilidade de se conectar olhos nos olhos, a gente preserva algo importante e fundamental. Mas, ainda assim, a tela é sempre essa armadilha. Bom, então, nós temos que estar alertas para perceber o que toda essa continuidade dos relacionamentos virtuais e o fortalecimento deles vai produzir para nós em termos de contato. Tem um autor que diz, que é o Zizek, ele tem uma crítica muito interessante e ele costuma dizer que a gente está numa era de tomar tudo só pelo lado que nos serve. Então, é a cerveja sem álcool, o chocolate sem cacau, não sei quanto, só cacau, sem açúcar, diz que o cacau tem que ter, a cerveja sem álcool, o café sem cafeína e ele diz, olha o perigo de também querermos estar com o outro sem que o outro seja verdadeiramente outro para mim. Retirar dessa experiência aquilo que não é interessante. Então, acho que a dimensão do virtual traz esse perigo. Olha aqui, meu celular está tocando, vocês estão ouvindo? É o telemarketing, vou desligar, desculpa, Daniel, espera aí. Sem problemas, Carol. Ninguém me liga, só liga... Só que liga para mim esse telemarketing mesmo. A tecnologia com vida própria. Isso aí. Bom, então, continuando, acho que essa questão que o Zizé levanta é superimportante, consumir o outro sem que ele seja verdadeiramente outro para mim é algo extremamente delicado e perigoso e apela, de alguma maneira, é uma experimentação muito seletiva, digamos, dessa experiência. Bom, então, para trazer a discussão para o campo do nosso autor preferido, eu recorro agora ao romance Anáusea e a figura do protagonista, Antoine Roquentin, um historiador que se instala na cidade fictícia de Boville para escrever um livro sobre o Marquês Bollebon. E vou usar essa imagem forte de Anáusea, que é um livro muito provocativo para a gente pensar aqui algumas coisas interessantes. Então, Anáusea tem para Sartre um sentido ontológico diante da descoberta da contingência. Anáusea é o desgosto que nos toma quando descobrimos o caráter gratuito e superfluo da existência. Anáusea nos favorece um acesso imediato ao ser. Ela se equipara à atitude fenomenológica no sentido de retirar o véu. Sendo assim, Anáusea é, antes de tudo, existencial. A inquietante descoberta de Roquentin, de que tudo é gratuito, se choca com a atitude séria dos burgueses de Bovilli, com os quais ele não se identifica. Os burgueses de Bovilli são um exemplo genuíno do que Sartre entende por espírito de seriedade, pois são expressões de uma sociedade robotizada que arrasta uma vida pronta, quase que maquinal. Essa roupagem fixa que reveste a seriedade é também caracterizada pela previsibilidade. O homem sério é previsível, pois sua vida se desenrola como se seguisse um script. A vida pronta dos burgueses de Bovilli se difere do tom entediante da vida de Roquentin. O protagonista Sartreano tem o papel de denunciar a robótica e maquinal vida dos burgueses, precisamente por perceber a existência pelo viés do estranhamento. Ele não se satisfaz com os sentidos já dados, já sabidos. Ele interroga tudo o que é óbvio e, por isso, é um estrangeiro dos sentidos. Para fugir desse tédio existencial, Roquentin se absorve no seu trabalho sobre a vida de uma outra pessoa, no caso, o Marquês. se debruça e empresta a ele aquilo que ele tem em demasia de sua existência. O rompimento com o sócio significa ter de olhar para si, para a sua condição em aberto, para o seu caminho por fazer. Roquentin nunca suportou essa frustração existencial, essa angustiante sensação de ser supérfluo, sem necessidade, e, por isso, buscava, através da narrativa de si, fazer de sua vida uma história interessante, tal como acontecia nos livros, nos livros de aventura. A saga de Roquentin em Anáusea serve, a meu ver, como inspiração para pensarmos em tonalidades expressivas do que estamos vivendo neste crítico momento histórico de pandemia do coronavírus. Primeiramente, o nosso espírito sério, robótico, foi subitamente suspenso com a chegada do vírus. Na primeira fase da pandemia, quando pouco sabíamos ainda dessa ameaça, a reclusão foi a medida imediata. Pausados, fomos forçados a uma readaptação espacial, temporal e relacional. Essa súbita quebra da engrenagem maquinal de nossas vidas foi, para alguns, assustadora, pois, para o espírito sério, é necessário manter a atitude robótica, porém, tranquilizadora, de modo a evitar o confronto com a angústia existencial. Já para outros, a pausa serviu como uma oportunidade de experimentar a náusea, ou seja, de entrar em contato com o tédio existencial, essa lacidão renovadora que permite retomar o mundo e as coisas por ângulos novos. Por isso, muitas pessoas começaram a fazer terapia também na pandemia, não só porque estavam deprimidas, mas também porque sentiram a necessidade de interrogar, como o estrangeiro dos sentidos de análise, o Roquentin, pergunta por sentidos novos e a gente também, muitos de nós, caímos nessa necessidade. Forçados a parar nossos ritmos de vida subitamente, restritos em nossa mobilidade, muitos de nós tentamos reposicionar nosso olhar para a casa, para o outro e para nós mesmos. Assim, descobrimos novas possibilidades de experiência que estavam tão perto, mas que ao mesmo tempo nos passavam desapercebidos. Além disso, a saga de Roquentin, um homem solitário e comum, nos reenvia a pensar na solidão pandêmica que enfrentamos. A crise sanitária, o medo do vírus, fez com que tivéssemos que escolher de forma mais limitada nossas companhias. Na virtualidade, são muitas as vozes e muitas as imagens. Porém, na materialidade do encontro com o outro, a presença ameaçadora do vírus fez com que ficássemos mais limitados. A solidão de Roquentin, que anda por Boville, sem se comunicar com os outros, é hoje a realidade de muitos de nós. Andamos pelas cidades com os rostos fechados pelas máscaras de proteção. Com isso, falamos menos, escutamos menos, não mostramos nossos sorrisos, sentimos dificuldades de nos comunicar, porque a gente põe a máscara e fica surdo, não escuta nada, fica assim, não entende nada. Nossos olhos precisam agora dizer tudo por nós. Quando estamos juntos, estamos distantes uns dos outros. Essa experimentação parcial do outro tem redundado em inúmeros relatos nos consultorios de pessoas que se sentem extremamente sozinhas. Outro dia, eu encontrei na rua com um casal amigo meu e eu não vi há dois anos ou mais e eu sei que eles estão super preocupados, tem pais idosos. E aí eu encontrei, todo mundo já deve ter passado por isso, e aí eu não sabia se eu esticava a mão, se eu não esticava, se eu abraçava, fica aquela coisa. E no final eu não falei nada, eu fiquei assim, parada. E eles também não se estenderam e eu também não me estendi e eles foram embora. Assim, bom, foram embora, a gente se cumprimentou, obviamente, mas a distância. E eu escuto muito isso no consultório, pessoas que vivem sozinhas e que não recebem um abraço há muito tempo. Então, essa dimensão do contato físico, claro que para nós, eu tenho filho pequeno, o Daniel também tem, a gente tem uma coisa mais calorosa, as famílias são variadas, as realidades são variadas, as pessoas experimentam isso tudo de uma forma muito única e marcante. Então, aqui, voltando, eu disse que nossos olhos têm que dizer tudo por nós. Assim, continuando aqui, assim como o Roquentin, muitos de nós buscamos no trabalho um refúgio para o tédio e para a solidão. quem conseguiu se manter ativo em seu trabalho neste período de isolamento se sentiu mais vivo ou pelo menos emprestou a alguém ou alguma tarefa a matéria bruta que estava em demasia, assim como o Roquentin, sua existência. Também, como o Roquentin, muitos de nós buscou, através do encadeamento estável de nossas vidas, narrando aventuras nas redes sociais, suprir um pouco do vazio. essas janelas virtuais que já eram as verdadeiras ágoras antes da pandemia se tornaram espaços ainda mais fortes de socialização e mostração de si. Narrado dia a dia nas redes sociais passou a ser ainda mais fortemente uma maneira de atribuir um sentido à vaga existência confinada. Por fim, se faz necessário dizer que mesmo limitados e restritos em nossos atos, em nossos encontros, em nossos sorrisos, mesmo diante deste traumático estado de exceção que atravessamos, ainda assim, não estamos limitados em nossa liberdade. Nesses tempos pandêmicos, é comum a ideia de que estamos perdendo tempo e que, uma vez que nos sabemos finitos, essa perda gera a falsa sensação de que estamos privados de liberdade. para Sartre, a liberdade independe das barreiras da situação. Mesmo presos, podemos fazer nossas escolhas, pois elas não dizem respeito à mobilidade, mas à condição finita de nossa existência. eu vou fazer uma citação serenada que eu acho belíssima. quando Sartre diz, abre aspas, a realidade humana continuaria sendo finita, ainda que fosse imortal, porque se faz finita ao escolher-se humana. Ser finito é escolher-se, ou seja, anunciar a si mesmo aquilo que se é e projetando-se rumo ao possível com a exclusão dos outros. Portanto, o próprio ato de liberdade é a assunção e a criação da finitude. Se eu me faço, faço-me finito e por este fato minha vida é única. Sem citação. Então, vou aqui partir para a minha conclusão quando eu digo, então, portanto, a finitude pertence ao modo de ser da liberdade. Ela significa que nos escolhemos a todo tempo e a própria estrutura da liberdade que nos garante essa condição e nos empurra para o abismo dos possíveis, do qual não podemos nos desvencilhar. Sem justificativa, sem desculpas, sem razão, para a contingente liberdade humana, é preciso escolher-se. Assim sendo, devemos pensar que mesmo neste período crítico de nossas vidas, a liberdade está em cena e caberá a nós escolhermos os caminhos e os valores de nosso tempo histórico. mesmo diante das dificuldades, de toda a escassez, de toda a polarização da sociedade, da ameaça do vírus que continua entre nós, devemos ter consciência de que, como sugere Sartre, cada uma de nossas escolhas é um compromisso. Sendo assim, finalizo dizendo que estamos comprometidos na superação dos desafios postos pelo nosso tempo. Obrigada. Muito obrigado, Carol, muito obrigado. Eu quero dizer que estou tomando nota aqui, já estou com o caderno do lado, fiz várias anotações sobre o Alan, a fala do Alan e agora sobre a fala da professora Carolina e quero incentivar você que está aí na nossa audiência a fazer o mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas, então vocês já podem ir tomando nota do que ficou aí, produziu alguma coisa em vocês. Já já a gente vai abrir para o debate. Agora eu chamo o querido professor Paulo Jorge, que também já é um parceiro do Instituto Intente, tive a alegria de, nós tivemos a alegria de recebê-lo no nosso curso de especialização, que a proposta aproveito para dizer para o pessoal que está aqui que se interessa, que é da psicologia, que se interessa fazer uma especialização em psicologia clínica, logo, logo vem a próxima turma. E o professor Paulo Jorge esteve conosco, ele é artista, tem licenciatura em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, é mestre em filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, possui pesquisas na área de epistemologias decoloniais, fenomenologia existencial, marxismo e filosofia da diferença, com ênfase na relação entre filosofia e artes. Paulo, bem-vindo, é um prazer te receber aqui, fique à vontade, a fala é sua agora. Obrigado, Daniel, boa tarde a todas, a todos e todes. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, te ouvimos bem. Obrigado pela apresentação, é um prazer estar aqui, agradecer a vocês, parabenizar as apresentações do Alan, da Carolina e a sua mediação. E gostaria de dizer que, diante das sinuosidades aqui das tecnologias da internet, pode ser que nós sejamos, e eu principalmente, seja surpreendido por uma queda de internet. Então, fiquem preparados, porque a qualquer momento essa apresentação e as coisas que eu falo podem ficar durando somente na cabeça de vocês, no tempo em que não haja imagem nem mais fala. Por volta do carnaval de 2020, o verbo apreciar as lindezas e os lindezos das nossas ruas, das nossas brincadeiras, deram margem e lugar em todas as suas instâncias a um outro verbo, o verbo sufocar. Verbo este que se tornou unilateralmente o destino dos 612.659 mortos pelo covid, ou melhor, de covid, com ainda 2.857 casos a se investigar de covid. Sufocar, 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 sufocar até morrer. Se o diagnóstico da medicina nos indica a causa da morte ser de covid, talvez o seu limite de atuação de diagnóstico, por exemplo, se restringe aí a um diagnóstico medicinal. Mas é importante pensarmos que tudo está em relação. Alô? Oi? Te ouvimos. Continuamos te ouvindo, te vendo. Tudo está em relação. Está me ouvindo? Oi? Pode dizer ok para eu poder saber se eu estou falando ou não está ouvindo. Sim, você não está sozinho, Paulo, tenha certeza. povoado. Esse diagnóstico pode se restringir aí como medicinal, mas estamos diante da possibilidade de um outro diagnóstico. Como afirma Sartre, o homem se modula a partir de suas dinâmicas relacionais com o mundo, inclusive com a morte. Pensar a relação entre vírus e governo, e capital e meio ambiente são frentes problemas que podem balizar um outro diagnóstico, além do medicinal. um diagnóstico um diagnóstico das dinâmicas relacionais, políticas, econômicas, históricos, sociais, aquilo que Sartre nos chama atenção de situações. Ele morreu de covid. Pelo descaso do governo, pelo avanço do capital econômico, na dominação das semióticas subjetivas, que atuam na degradação da natureza, na destruição do planeta, a água, a fauna, a flora, e todas as formas de vida que contribuem direto e indiretamente para nós humanos, passam agora a estar na escala destruidora da máquina de morte do Estado. A falta de políticas de acessibilidade à saúde e o proporcional raio de destruição da natureza e dos seus guardiões, os povos tradicionais da terra, os quilombolas, a comunidade ribeirinhas, etc. Tudo isso está dentro dos cálculos e dentro dos números, porque também morrem. Morrem com nossos familiares, morrem com nossos amigos, morrem. Está mais que é suficientemente provado que as mortes de COVID acompanham necessariamente o descaso governamental com a área da saúde, a ciência e o ambiente. A verdade é que Jair Bolsonaro, no governo brasileiro, é o exterminador de vidas. Aquelas as quais o presidente da república não conseguiu matar de COVID, ele o fez morrer por outros modos, mas não nos grileiros, mas não nos fascistas apoiadores do governo pelo capital e suas atrocidades. Enfim, não por estes, mas justamente as minorias, onde a acessibilidade é escassa, a saúde, a alimentação, enfim. Mas pensando com Sartre, se as dinâmicas relacionais com o mundo, as situações, formam os homens, as mulheres, enfim, eles também lhe tiram a vida. Essas dinâmicas que formam também tiram. destituem a existência, destituam o homem de sua relação propriamente de presença consciencial com o outro, mesmo no conflito. O que resta é uma sobrevida, uma degradação da vida, onde o único conflito potente de um corpo é a luta entre suas vísceras, esse resto. Eis as dinâmicas relacionais de mundo que vivemos no Brasil. Eis a nossa situação. A participação do homem na relação entre eu e o mundo, já apresentado uma hora por Heidegger e reescalonado por Sartre, mas que este traz uma nova imagem enquanto presença, existência, relacional em conflito, mas é sempre e nunca deixa de ser algo que está aí no mundo. Que agora, além de estar situacionado, torna-se, compõe-se, modifica-se no conflito. Para a finitude do homem no mundo, esta sua abertura é a sua finitude, sua extase para o próprio infinito mundo das possibilidades. A cada finitude humana, o homem está aí com no mundo. Sua finitude está em movimento, mesmo, como eu já falei, dos decréptos das ruas, onde os próprios organismos é que estão em movimento, conflituando-os uns com os outros, para saber quem é que morre, se é o fígado ou o pâncreas. Os vários mundos, as regiões deles, encontram-se modificadas pelo próprio modo de habitar. O mundo, sua construção, é também de sentido. Isto cabe à consciência. No caso de Sartre, uma consciência que posiciona, juntamente com Rússio, uma consciência de consciência de mundo. Assim, o homem é sempre homem situado em um mundo em que ele mesmo situou e, situando-se nele, se constrói e se destrói junto a este mundo a qual ele está situado. A contingência existencial humana encontra-se toda numa rede de acontecimentos particulares, como Sartre bem nos avisa em sua crítica da razão dialética. no seio daquilo que envolve o homem situado e as várias indagações existenciais próprias de sua situação, também estão contidas seus universais. O universal particular que está sempre devindo, tornando-se ser no mundo. um jogo da existência de vida e de morte, mas é um jogo que se reescalona além do meu sentido, propriamente particular, mas envolve no campo histórico, social. O humanismo está aberto no mundo, além do mundo também, como afirma Sartre, é no seio da situação que se pode agir a dialética entre interiorização e exteriorização. A situação nada mais é do que uma situação universal particular. Isso condiz ao que Sartre nos chama atenção por liberdade. Essa liberdade em movimento próprio da consciência em seu em si, para si, em sua pré-reflexividade, nos jogos dos encontros, dos possíveis e dos prováveis, é o movimento próprio da consciência que nos que nos coloca em situação à disposição das nossas possíveis angústias, sejam misturadas ao medo da vida, ao medo de morrer, sejam elas propriamente angústias existenciais, afetos que nos exigem uma postura diante do mundo. matar, roubar, surrupiar, furtar, também são posturas de nós, restos da sociedade, diante do iminente, existencial e tal. O que nos resta a comer, a beber, se não a nossa ação de roubar e, muitas vezes, até fazer, mesmo que em pequena escala, o que Jair Bolsonaro faz em grande escala, matar. Situado nesta desmedida balança, Sartre afirma que uma situação pode tanto nos provocar medos, como nos chamar a um ato de modificação diante de nossas angústias. A situação é a realidade, sempre acontecimento, inusitada, que nos provoca uma fissura no ser, via uma espécie de desconfiança de nós mesmos e da própria realidade que estamos situados. Assim, dentro destas miríades de possibilidades, dentro dessa balança desmedida da vida, Sartre nos chama atenção. a possibilidade tem por condição necessária a possibilidade de condutas contraditórias. A necessidade das condutas contraditórias. Enfiar uma corda no pescoço e se matar dentro de casa, lançar-se no precipício, afundar no mar o possível do que faço em mim, esse possível concreto, não abstrato, não pode aparecer sem que eu me eleve-se sobre o fundo do conjunto dos possíveis lógicos que a situação se apresenta e comporta. Esse é o acontecimento que nós vivemos hoje, esses são os possíveis, com raríssimas probabilidades de vida. De vida que a própria natureza enquanto vital exige. E no início de 2020, esse acontecimento molecular viral por contágio desencadeou uma retomada da natureza contra os próprios humanos, o projeto humano. Uma retomada de si, talvez, sartrianamente falando, sem a consciência existencial, logicamente. Mas, segundo Henri Bergson, em seus graus de consciência, a natureza também se rebela, se movimenta, há uma inteligência vital nos seus processos. os dados assim estão lançados e a guerra dos possíveis já é o acontecimento, o provável do fim do mundo. Fazemos, então, nesse sentido, a questão, o que fazer diante dessas miríades possíveis que se apresentam a nós, cada um com seu grau amplificado ou diminuído de possíveis e suas máximas e mínimas probabilidades existenciais dentro de seus contextos particulares, mas que, numa outra proporção, um universal histórico, onde tudo, em todos, dentro do planeta Terra, segundo o sistema capital que nos apresenta, estamos vivendo essa crise, a crise do capital que se alastra e a crise dos estados democráticos em favor dos fascismos. Precisamos nos reorganizar, reinventar as nossas armas agora com a natureza, muito mais com a natureza do que um projeto de humano fechado e abstrato, mas sim um projeto de humano aberto, em conexões, relações. Sartre sabia disso na sua experiência em relação aos argelinos, nos seus discursos e nos seus pensamentos decoloniais. A questão ambiental é também uma questão relacional de dinâmicas, de situação. A aliança histórica decolonial é necessária, porque a natureza é peça-chave neste momento para novos projetos existenciais, a fim de adiar o fim dos mundos ou o fim dos possíveis. O fim dos mundos possíveis também é o fim dos possíveis da consciência. Haja vista que sem a natureza não há vida. Sem a vida não há consciência, numa perspectiva sartreana. É preciso haver vida. o organismo precisa pulsar. E, pulsando, essas pulsações vão encaminhando. São 20 minutos, professor Daniel? Desculpa, o meu áudio estava cortado. Sim, professor Jorge, pode seguir. São 20 minutos, são 20 minutos? São 30 minutos. São 30 minutos. Ok. Obrigado. Seguindo essas pulsações, nós temos uma situação instaurada, a qual nós também podemos instaurar situações. Insurgirmos contra o poderio econômico, contra o Estado e contra os grupos fascistas, é extremamente necessário. A análise existencial da consciência enquanto vida, só pode-se fazer uma análise que enrede em si a superação, se esta mesma poder levar em conta os processos naturais e do meio ambiente. A luta ambiental. Insurreição, 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 uma nova imagem do mundo pode ser imaginada e realizada por nós que fomos deixados viver em detrimento daqueles que foram mortos pelo Estado e pelo capital. Como projetar algo? Aqui pode o homem, a mulher, a criança, o idoso, a idosa, as pessoas em geral, as minorias, diante das atrocidades vitais cometidas por um tipo de política, de polícia, de Estado, de capital, devorações que não têm cor, raça, nem etnia, estas são devorações da natureza, ela não escolhe classe, a natureza se levanta, sem cor, sem raça, sem rumo, apenas exige viver, a natureza devora, devora os cifrões do capital, ou o que ainda resta, o que se agoniza, e o que ainda se quer manter estabelecido? E quem são os estabelecidos? A alta sociedade, os políticos, os acadêmicos, os aristocratas, os empresários privilegiados, nem há estes que obtiveram o mínimo de custo com a sua saúde, nem há estes a natureza deixou de fora. mas para quem se dirige essa fala? Para quais situacionantes, para quais situacionistas, para quais em situação podemos falar que também é barbárie e predação? Nós, os restos da sociedade, que projetos existenciais nos restam, a não ser roubar para poder comer, matar, para poder viver, insurreição, insurreição contra o Estado, contra a polícia, contra os fascistas. A imagem superação somente é possível aos restos da sociedade que, diante da reflexão de suas mínimas imagens, daquelas que a restam ainda enquanto projetos, sonhos, em que a quarta parede se quebra, não há mais quatro paredes. Os dados ainda se lançam, mas seus números, suas quantidades se tornam cada vez mais mínimas. Essas são as proporções da nossa situação. as análises se ficam cada vez mais restringidas e o conflito é lançado a toda hora, a todo instante. E necessitamos de alianças de superação para que a natureza e também o existencialismo, essa doutrina a que nos vemos diante de nossas próprias questões e angústias e instaurações de náusea que fissuram um ser dito, estabelecido, a esta precisamos retomar como ideologia marxista. Somente uma ação revolucionária que o existencialismo esteja envolvido e nós situacionados nele em aliança com o marxismo é que pode nos abrir outras imagens a nós restos, nos aliarmos com aqueles que estão em luta revolucionária, a fim de abrir novas imagens de superação e novos projetos existenciais, bem longe desses projetos que são ludibriosamente colocados pela democracia capitalística. A crítica ao marxismo Disneylândia e a crítica ao marxismo totalitário é evidente para Sartre. Não se trata de qualquer marxismo. Também não se trata de alianças com a direita. A mesma direita que recebeu Sartre na França dizendo morte a Sartre, morte a Sartre, morte a Sartre, sair da condição de ameba, gosma, meleca, que nos impede de superar os dados, contextos, históricos, sociais, situações particulares, sair do contexto da ameba e aprender a ser mosca. As moscas. As moscas também têm sua sabedoria. Elas zumbem no ouvido. Ninguém quer saber das moscas. os restos somos nós, as moscas, que insistem. Como diz Raul Seixas, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar, e não adianta vir me detetizar, pois nem o DDD pode assim me exterminar, porque você mata uma e vem outra em seu lugar. Somos coletivo, somos multidão. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora fascistas do governo e além das fantasias. Tanto dos marxismos autoritários de estados como da direita capitalista, os centrões, as fantasias do marxismo Disneylândia, procuramos um outro marxismo, mais real, mais concreto e mais aberto às intempéries das subjetividades e da liberdade. Esse é o grande lance existencialista para o marxismo na atualidade. essa é a nossa aposta, essa é a nossa aliança, não somente os marxistas, mas todos aqueles que estão cientes da situação situados no mundo em situação, sejam eles situacionistas ou não. Poderíamos dizer que esta apresentação se intitulasse um lance de dados para além da quarta parede. Poderíamos dizer que essa apresentação chamaria-se de o zumbido das moscas. Mas não, essa apresentação é apenas um resto, um resto que ainda pulsa, que ainda está buscando em seus projetos os possíveis, os prováveis. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, professor Paulo. Deixa essa mosca zoar aí, já está provocando aqui o pessoal. Pessoal, nós vamos agora às perguntas, já temos algumas aqui. Ok. Aproveito para cumprimentar mais uma vez todo mundo, o pessoal que chegou depois. Agradeço o carinho de todo mundo aí que está se manifestando. a Celie querida que mandou uma mensagem direcionada a mim. Obrigado, Jorge, a todo mundo que está aqui. Bom, já vou fazendo uma pergunta, essa vai, vamos passar agora então a esse momento do debate e a pergunta é do professor Carlos Henrique, acho que é o professor Carlos Henrique, não é? Faz ao professor Alain. Alain, acho que você consegue ler aí, não é? Ok. Eu ia apresentar a pergunta, mas você já tem acesso, então fique à vontade, Alain, para comentar, para responder. Você me escuta? Sim, sim. Sim, perfeito. Vou ler a pergunta. É possível afirmar que o tema da solidariedade leva a SART a uma dimensão esperançadora de que a acção moral conduzir aos homens ao compromisso com uma causa revolucionária. Esta pergunta talvez tenha diferentes respostas, depende de onde nos situamos na etapa do pensamento de SART de SART. Porque ainda nos anos 40 não abraçou completamente a teoría marxista, não está teorizando acerca de como é possível uma revolução que termine com a opção social, porque o principal problema de que não podemos chegar a uma sociedade de solidariedade e cooperação onde cada um pode exercer sua liberdade e levar a cabo seu projeto existencial que é único, que é irreductível, que não se pode reduzir a outro projeto, mas que é a originalidade de cada pessoa como universal singular que é realiza no mundo, o obstáculo é justamente a opção de viver em sistemas sociais onde haja classes privilegiadas que acaparem os recursos, sejam os únicos que podam considerarse homens, mientras que as minorias oprimidas mantêm um status de subhumanidade de sub-home e como romper com essa opção que é uma opção social, que é uma opção histórica, que é uma opção que vem de um sistema que se instaura e se mantém por praxis e que depois, na crítica da razão dialéctica, vai falar da possibilidade da praxis revolucionária, a constitução de grupos em fusão, a ruptura da serialidade que nos mantém unidos mas isolados ao mesmo tempo, onde não cooperamos e onde há grupos privilegiados que aproveitam a escasez de recursos mas em os 40 onde está este projeto de ética se a acção moral parece um rayo de luz uma esperança em contraste com a descrição agonística e conflictiva do ser para outro e as relacionas concretas com os outros do ser e a nada onde tínhamos um escenario muito pesimista parecia que sempre havia enfrentamento confrontação com os outros que incluso as relações como o amor escondiam uma intenção de esclavidade e de alienação da outra pessoa e aqui esta luz de esperança por menos se presenta como um horizonte até um certo nível utópico para Sartre nunca está claro se alguma vez vamos a chegar a isso existe existe como um faro como um horizonte ao que temos que dirigirmos e no horizonte entendemos que a relação originária entre os seres humanos é a solidariedade poder ajudar ao outro a que realiza sua liberdade a partir de uma obra esta ideia do ser humano como um artista que frente a a verdade de la náusea de la que hablava Carolina de de la contingência de la existência de minha própria existência esse poder fazer algo esse poder criarse a um mesmo e que não é uma empresa solipsista nem individualista nem cerrada senão que é frente a necessidade dos outros que me dan uma ajuda uma mão porque cada um tem possibilidades limitadas a única forma de realizar é com a cooperação de os demais assim que para contestar diretamente a pergunta se é uma luz de esperança e nos manuscritos dos Caillers Sartre igual claramente há uma cita onde diz que a moral tem que ser revolucionária e socialista que esse é o único projeto político que ele identifica que vai em direção a poder abrir este novo mundo onde as libertades não estem oprimindo-se entre si segundo grupos sociais classes sociais castas gênero etnias razas senão que se reconheça a cada pessoa como o projeto que é um projeto que luta contra sua fragilidade contra sua contingência que se propõe propõe como o deseo de ser sustância nunca se vai realizar e vai ser uma causa de tomar uma existência inautêntica e talvez optar por a opressão não a desesperação de querer ser alguém e alguém com uma identidade fixa e absorver a realidade do ser para outro que somos que é uma realidade que é um acontecimento para cada um de nós e que a primeira relação emocional é o malestar porque de repente tenho uma exterioridade e acho que também em conexão com a exposição de Carolina todos os medios digitales as redes sociais e como nos apresentamos nas redes são um tento de controlar essa de mostrar uma imagem nossa cortada com perfecta com filtros com tentando mostrar como o lado positivo de um em vacações tomando sol e tudo maravilhoso a vida e onde se ocultan outras outras questões existenciales que vivimos assim que bom a causa revolucionária se está relacionada com a moral em esse tempo também com a discussão do marxismo ortodoxo que se esqueça do plano da subjetividade da consciência isso tem que recuperá-lo como fazem em questão de métodos o existencialismo tem que revitalizar a doctrina do materialismo histórico mas mas é é uma solidariedade eu acho que queda como essa esperança e é um faro que organiza a reflexão sartreana de esse momento e eu acho que de os anos posteriores a crítica da razão dialéptica ou as entrevistas com Benny Levy quando fala da fraternidade dos seres humanos de como e esse replanteamento da violência incluso da violência revolucionária que não sei por exemplo no caso da reflexão sobre Argelia era a maneira de que as minorias oprimidas se vuelvan seres humanos integrais esse replanteamento de como podemos erradicar a opresão que sempre está de la mão da violência circunscribir as possibilidades de um individuo porque outra pessoa outro grupo limite as capacidades fácticas efetivas reales de outro grupo de pessoas de o que pode ser e o que não pode ser Ok Graças Alan Fiquei aqui a pensar em algumas coisas dessa relação que a gente pode fazer entre solidariedade e generosidade daqui a pouquinho eu coloco uma pergunta sobre isso para você mas vou aproveitar que já surgiu aqui uma pergunta direcionada para a professora Carolina e aí já aproveito se você quiser também contribuir com a pergunta que foi feita ao Alan fique à vontade e vale também para o professor Jorge Paulo Jorge Carol o Bruno Bruno Carvalho depois você se identifique Bruno de onde você está falando só para a gente saber até onde estamos chegando o Bruno faz um comentário mas em seguida ele direciona a pergunta Carol está aí na tela Carol Sartre disse que o outro nos solidifica através de ser para o outro como a senhora consegue enxergar essa relação em meio às redes sociais está aí Carol Oi Bruno estão me ouvindo? estão né? estou obrigado pela pergunta também um beijo aí para a Geórgia que eu vi que passou por aí deixou um beijo que bom que você estava aí Geórgia Bruno então sim essa pergunta é bastante interessante particularmente o Daniel sabe foi bem em torno do tema do meu doutorado no doutorado eu trabalhei o que eu chamei de estimidade virtual não que esse esse neologismo obviamente não é meu a primeira pessoa a fazê-lo foi o Lacan estimidade e só que recentemente os estudiosos aí da questão da rede passaram a usar né essa expressão de estimidade eu fiz assim então na tese na qualquer estimidade virtual para falar dessa mostração né que hoje a gente vê nas redes sociais que é uma mostração de algum aspecto que é íntimo né e a gente tem aí isso é bem que eu coloco na tese né a história da intimidade tem a ver com a história da vida privada né então a intimidade é sempre teve relação com aquilo que a gente fazia lá dentro né entre quatro paredes com poucas pessoas então se eu viajava de férias como a Alain ainda citou ainda pouco eu mostrava aquelas 36 fotografias que eu tirava né se conseguisse revelar todas para poucas pessoas que iam na minha casa ou que viam aquele álbum né então isso era alguma coisa muito íntima e hoje não só as fotos de viagem mas o dia a dia das pessoas está todo ele publicizado né na rede social acho que a gente vive aí uma dimensão muito forte dessa intimidade virada ao avesso por isso falar de uma intimidade né eu penso assim que essa dimensão é particular né do ser para outro é para mim que sou psicóloga clínica é uma um dos temas do SART que mais me interessa e sim eu acho que a gente sempre vive né a necessidade de se proteger e de desejar o olhar do outro né porque ao mesmo tempo que o olhar do outro me petrifica como você disse Bruno me solidifica me transforma em pedra como Sartre diz né é a encarnação do mito da medusa então o olhar do outro me petrifica me faz pedra né e isso é algo extremamente incômodo ao mesmo tempo é extremamente necessário que eu busque ser visto né porque é essa dimensão justamente relacional que vai me ajudar a construir aquilo que sou né porque o que eu sou passa pelo outro mesmo que de uma forma ambígua né sendo e não sendo ao mesmo tempo então tanto na nossa relação vamos chamar assim presencial íntima né quanto na relação virtual que eu acho que é essa grande janela de mostração a gente busca eu falo isso na tese a questão é que na internet a gente tem os instrumentos para tentar de algum modo compor essa objetividade de uma forma que seja mais mostrável né então eu faço um trocadilho lá com uma coisa que o Sarto fala eu digo que na internet a gente brinca de esculpir a nossa própria estátua entregar ao outro algo menos ameaçador né só que no entanto que a tese mostrou que eu fiz entrevistas né é que mesmo achando que eu vou conseguir controlar a armadilha também está posta né e assim quem trabalha em consultório sabe que rede social é tema né de consultório de conflito de briga de amigos briga de famílias né é questão de relacionamento amoroso mais ainda né a coisa de como o outro se mostra fala com quem e esse submundo né que também tem essa dimensão do virtual já que é virtual é não é tão real assim então eu posso falar brincar de uma forma mais fluida uma sensação mais anônima então isso tudo mostra que apesar da gente pretender fazer da rede o espaço mais protegido para eu brincar de ser né ainda assim como as aventuras todas do do Paracinho serenada aí também fracassa né porque o jogo do olhar se mostra forte e nos coloca sempre ali na necessidade de trabalhar as relações suportar as relações inventar as relações que sejam virtuais mais ou reais enfim mais ou menos por aí boa Carol boa o Bruno está falando lá de Santos do Mão em Minas Gerais um abraço para Minas Gerais e disse que esse é o tema da dissertação de mestrado que ele está construindo do Matheus legal já passei na sua cidade de carro olha aí Minas Gerais terra boa essa referência ao texto por uma moral da ambiguidade Simone da Simone Bová que a Carolina fez eu percebi um texto maravilhoso obrigado Matheus bom eu vou na sequência das perguntas já que aguardando mais né de vocês que estão aí participando pelo chat vou direcionar uma pergunta ao professor Paulo tomando como referência o verbo sufocar não é que você trouxe muito apropriadamente fazendo alusão a esse momento da pandemia que todos nós vivemos e aí eu fiquei pensando numa dimensão e muito a partir da minha vivência na clínica essa clínica de situação que a gente tem procurado construir não é esse modelo de clínica que no meu livro eu chamo de clínica do ato que é sinônimo de clínica de situação essa coisa da performance né da mesencem que o paciente traz lá na sessão de psicoterapia como sendo uma condição humana ou seja impossível de ser diferente não é mas parece que nesse momento de crise política o que o que a gente tem percebido é uma tentativa de usando o termo Paulo que você usou de de situar de situar o homem como se tentassem desumanizar o homem não é e eu queria te fazer uma pergunta a minha questão é você acha que a gente pode pensar que essa crise portanto que a gente vive que nessa mesa a gente está colocando na perspectiva da solidão da vivência da solidão da experiência de solidão e na perspectiva da dimensão ética você acha que essa crise de certo modo engendrada pelo neoliberalismo e todas as políticas de morte que a gente tem vista e que a gente tem visto especialmente na América Latina eu sei que o Alan tem referências sobre a condição por exemplo da Argentina em que pé está a crise que a gente vê no mundo todo lá na Argentina aqui no Brasil a gente sabe muito bem como anda você acha que essa crise de certo modo a gente pode pensar fazendo comparação com essa noção de situação do Sartre a gente pode pensar como então uma tentativa de desituar o homem desumanizar o homem como se isso fosse possível o que você acha disso como é que você pensa essa questão Paulo não sei se teu áudio está liberado Oi está ouvindo? Agora sim Alô Alô Te ouvimos Paulo Desculpa Beleza Pronto Alô Oi 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 Está ok? Beleza Eu acho que você pegou Daniel a ideia mesmo que é essa crise ela é ela chega é desituando né é para desituar né ela ela desabita é o homem né a humanidade né a sua experiência genuína genuinamente humana né porque na verdade é uma crise que como você bem falou ela não consegue desituar primeiramente é isso ela não consegue desituar porque segundo Sartre a dimensão da situação ela pode estar em qualquer situação limite né em que o homem a humanidade possa estar é vivenciando né então é interessante essa essa colocação sua porque a dimensão de situação ela pode estar envolvendo um contexto histórico social ela pode estar envolvendo uma particularidade da vida da pessoa né mas em qualquer que seja ela não necessariamente é ela é é cortada né ela pode ser é sofrida de um atentado de coisificação né entendeu na relação eu e o outro e o outro também é o estado porque é feito de outros né podem ter atentado de coisificação de matar né que foi o caso aqui mas não deixa mesmo nas situações limite a situação é posta é a situação que é essa situação né a fissura do ser mesmo é onde a a pessoa é colocada ou dependente do nível de consciência dela existencial do do que se passa ela coloca também ela situa também né a coisa né ela também consegue operar uma uma intencionalidade inclusive uma coisificação do outro né mas é uma coisa que se instaura independente dos graus de compreensão do que seja isso ela se instaura e a fissura acontece né a questão que 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 é colocado para me pensar diante do contexto social que a gente vive como Sartre é que que quais são as mediações e as contradições que essa crise tá se produzindo né e como é que ela chega no meu universo particular os meus grupos particulares os grupos aqui os moradores de rua as pessoas do sinal né o assaltante né a senhora que tá que tá andando pela rua com um saco que não tem nada que só tem plástico que tá pedindo dinheiro aqui né então é por isso que eu digo a quarta parede é quebrada porque na verdade tá tudo em fluxo aí como é que são as mediações que se chegam desde o universal particular né mas nunca descituada porque independentemente da situação limite né há sempre uma consciência ali que tá recebendo que tá sendo eclodida há uma consciência que está sendo eclodida né cindida ou seja a experiência da pré-reflexividade da consciência diante do mundo ela é um choque né ela é um choque é um choque que me coloca em sursi em uma determinada suspensão mas não é uma alienação né é uma é um espanto uma desconfiança né sobre mim sobre a vida né então essa experiência que é fundamental para as situações porque é ela que vai dar a chave da analítica existencial para o indivíduo poder se posicionar e ter responsabilidade de ética diante do que ele vai fazer se ele vai ele vai o auxílio emergencial que já tá reduzido ou se ele já vai matar para poder comer e por que que ele faz isso qual é a situação o que é que vai envolver quais são as mediações ok muito bem obrigado Paulo daqui a pouquinho acho a gente pode voltar a essa dimensão da situação de novo eu queria só retomar enquanto o pessoal aí convive ainda com as perguntas aí eu acho que a mosca tá zoando aí ainda e tá provocando as perguntas no pessoal eu queria retomar as minhas anotações aqui sobre a fala do Alan Alan e uma uma algumas notícias né que nós vimos não sei como como isso aconteceu aí na Argentina mas aqui no Brasil de pessoas furando filas né para a vacinação eu fiquei pensando nessa dimensão da solidariedade e retomando aqui algumas questões que você trouxe na sua fala da da solidariedade como uma uma condição também da existência e aí nesse sentido o para-si não é como como esse movimento não é de de ir para e aí tem o aspecto da criação a questão que eu quero trazer é você acha que essa crise política que a gente vive devido à pandemia onde parece que algumas pessoas sucumbiram não é a esse egoísmo ao ponto de furarem filas para serem vacinadas antes de pessoas que tinham uma condição mais grave é tem a ver também ou a gente pode pensar que esse essa essa esse movimento não é das pessoas tem a ver com essa certa inabilidade de lidar com com essa dimensão que eu acho e aí não sei se você concorda da solidão e aí portanto também uma dimensão ética não é que que nos mantém nesse lugar da solidariedade não é o que eu quero dizer é que parece que o sujeito ele se descobre enquanto um sujeito singular universal num movimento de solidariedade para com o outro quando ele sustenta a solidão e nesse sentido ele cria não é ele inventa as saídas para si nesse sentido inventa para o outro mas parece que a gente vive atualmente um inverso que é assim as pessoas não sustentam e aí tem a ver com a fala da Carolina a gente por estar interagindo o tempo todo não é não sustentamos ficar conosco não é a gente foi vertiginosamente jogado na solidão porque não podemos interagir não podemos sair pelas ruas e aí parece haver uma certa inabilidade das pessoas de lidarem e a gente vê muito isso na clínica de lidarem com estar com elas mesmas inventarem alternativas e a minha questão é você acha que a gente pode pensar essa inabilidade que eu estou colocando aqui para a solidão como uma das dimensões que atravessam esse comprometimento social da solidariedade você acha que faz sentido sim entendo primeiro um pequeno comentário sobre a pergunta e a resposta do professor Paulo acerca de se pode desituar desumanizar a pessoa humana e depois respondo a sua pergunta Daniel acerca da solidariedade neste contexto de pandemia de vacunação confinamento não 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 eu acho que um um de os maiores éxitos ou contribuições de Sartre é fazer uma teoria sobre como o ser humano pode desumanizar ou pode humanizar já que não é uma substância mas algo que se elabora e essa elaboração depende de um sistema social econômico e psicológico não é um sistema como o neoliberalismo eu acho que ele analiza muito bem quando trata sobre a colonização a neocolonização o caso dos países do terceiro mundo e as lutas de independência como há um 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 desumanização que também se tornou um de construção de subjetividades e de psiqués onde há um grupo social que se desumaniza que se torna um subhumano e é essa interiorização da mirada do colonizador da burguesia da classe dominante que se interioriza e as possibilidades da pessoa oprimida se reduzem incluso a visão que tem de si mesma é reduzida e isso implica voltar ao ser humano empobrecer a sua situação e restringirla a sua dimensão de si ou de corpo en si onde somente é força productiva para trabalhar e o benefício termina sendo de outro a plusvalía termina sendo para os outros e aí e um embrutecimento manter a ignorância cortar com as tradições culturales como passou com as tribus musulmanas na Argelia a colonização francesa é um estilo de evangelização da cultura occidental e corta os lazos das pessoas com as tradições com as histórias com o sistema legal com o sistema religioso e reduzem a condição de subhombre que só serve como quase como uma bestia de carga que sua liberdade está está oprimida e que essa opresão depois é o que gera a violência como uma reação e como um tento de recuperação como dizia o professor Paulo a insurrecção como movimento de liberação de liberação e sobre todo por as classes mais oprimidas que são as que vão a conduzir essa opresão porque suas condições de vida não satisfacen primeiro as necessidades básicas de alimentação de saúde de uma vivenda e depois a possibilidade de fazer de vida própria um projeto uma obra de arte elegir uma carreira seguir um ofício seguir um nutrirse culturalmente com os outros poder participar do consumo cultural e da interação com os outros mas mas o ser humano pode desituar pode desumanizar isso implica todo um aparato econômico social psíquico que igual não tem um êxito completo não sempre está aí a liberdade que vai estar luchando por romper as cadenas nesse caso as cadenas da colonização europeia e depois respeito a solidariedade sim eu acho que um tem que ter muito cuidado ao pensar com Sartre ou desde Sartre não entender a liberdade em um sentido individualista e em um sentido de arbitrária e somente a pessoa humana fazendo o que quer e eliminando todo obstáculo externo provenga de geralmente todo todo limite externo proviene de os outros no no na 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 capítulo de ser para outro diz a liberdade tem um limite e é a mirada do outro e esa visión egoísta eu creo que está no fundo na raiz de estes movimentos que son anti cientificos ou anti vacunación anti máscara de protección anti aislamiento se ve quizá hoje justo en austria ou en bélgica onde volvieron a restricciones de cuarentena e salieron manifestaciones violentas e justamente a bandera e slogan de esas manifestaciones é a liberdade non é el estado está imponiendo una norma que restringe mi libertad de circulación mi libertad de reuniones sociales de participación en eventos culturales de ir al restaurante a los bares a la universidad etc e estas normas que son al fin y al cabo proyectos colectivos de cuidado de la sociedad y las personas frente a un evento que es biológico que es de la contingencia de la materia orgánica un virus que amenaza la vida biológica del ser humano y una praxis que busca resguardar esa vida cuidar esa vida y eso implica medidas de restricción a las libertades civiles y después la vacunación masiva creo que si entendemos la libertad que es como entendía Sartre con otros y no en contra de otros entonces es necesaria la colaboración y la colaboración implica también como don como generosidad restringirse a uno mismo ponerse como meta algo que quizá originalmente no era algo que surgió espontáneamente de uno uno quiere vivir su vida como antes salir a la calle encontrarse con amigos un abrazo como decía Carolina para recibir el afecto de las personas queridas que es muy necesario pero bueno la libertad puede ponerse esa restricción y hay que y lo importante es quizá entender esa restricción como algo que se acepta como algo que uno mismo se propone junto a los demás una elección colectiva y simultánea de de cierta tomar cierta conducta social como protección al ser humano como especie y evitar que haya más muertes y sobre todo pensar en los grupos vulnerables los grupos de riesgo las personas mayores etcétera creo que Sartre estaría estaría de acuerdo que ese es un gesto de solidaridad no es un gesto que vaya en contra de la libertad y que esos grupos que protestan o por ejemplo los movimientos de ultraderecha los movimientos que acá en Argentina se llaman libertarios los anarcocapitalistas que proponen la desaparición del Estado el libre el libre comercio porque consideran que ese es una un empoderamiento de la libertad del individuo creo que estarían muy están muy confundidos por comprender mal la libertad la dimensión intersubjetiva de la libertad no solamente una cuestión egoísta de poder hacer lo que quiero sino de cómo puedo realizar mi proyecto colaborar con el proyecto de los otros y construir algo donde siempre digamos entre todos podamos ser libres y podamos realizar nuestra vida como una obra de arte con los gustos con los deseos con los intereses de cada uno que son diversos que son distintos y mientras no reprima no oprima la libertad del otro son válidos a nivel moral lo importante en la ética sartreana es eso la conservación de la libertad del otro mientras realizo mi propia libertad sería como una máxima que el sartreana del sartreana de la libertad con la dimensión de la libertad pensando en la libertad pensando en la libertad que parece que parece que tenta coincidir consigo mismo cuando en la libertad para el existencialismo un hombre no coincide consigo mismo a no ser la muerte que sería el final del proyecto entonces era solo para te pedir si se hace sentido si se podría hacer una relación entre esa tentativa y si esa tentativa que a gente puede localizar en la lógica del hombre serio esa tentativa de de certeza esa tentativa de que yo estoy llamando aquí de coincidir consigo mismo puede si a gente puede pensar con esa inabilidad do sujeito actual lidar com a solidão o sea de estar consigo mismo nesse proceso de invención da sua propia vida de criação do seu propio proyecto dar cuenta disso enfim está certo Daniel acho interessante porque parece até que a gente combinou profundamente os temas da mesa e nem foi assim tão bem combinado mas é claro que a organização do evento pôde estabelecer essa conexão mas foi muito interessante pensando agora no todo das falas como uma fala pode interpenetrar na outra e construir uma reflexão bem importante pensando a questão do homem sério o homem sério se distrai com suas tarefas do dia a dia e ele pega me lembro aquela passagem do Albert Camus em um mito de Sísifo levanta vai bom de metrô cinco horas volta pega vai uma vida maquinal e de repente os cenários desavam e vem a pergunta sobre o sentido da existência mas será que o homem sério que estava ali na engrenagem maquinal não estava sozinho o que é estar com o outro de fato então acho que a questão realmente tem a ver com a atmosfera é que a gente estabelece as nossas conexões independentemente se a gente está na rua ou em casa se isso é online ou é presencial a questão mesmo que estabelece uma conexão onde a gente pode dizer que eu estou com o outro ela é alguma coisa muito particular então esse tema que nós estávamos falando agora sobre a possibilidade da solidariedade entrar em cena já que o Sartre coloca tanto fortemente lá em um serionado o inferno das paixões e a dificuldade ali de estabelecer com o outro uma relação que seja vamos dizer assim tranquila entretanto acho que é aí que está é o paradoxo da solidão independe de como a gente está da onde a gente está com quem a gente está mas depende muito mais da intenção que a gente coloca nas nossas relações e nos laços que a gente estabelece então penso isso tanto que a gente sabe que nesse período de pandemia as relações realmente significativas importantes a gente cultivou da forma como a gente pôde não eu ia eu estava concordando com você aqui na expectativa de pleitear a palavra aos demais mas antes você terminou Carol desculpa sim sim eu ia pedir para a Rita porque a Rita está dando um suporte aqui para nós aqui nos bastidores se passou alguma pergunta aí no chat que eu não vi é só para me ajudar a identificar e lembrando o pessoal que está perguntando sobre a frequência o link aí para a frequência já está no chat você pode subir aí só na barra de rolagem aí você vai identificar o link da frequência para você preencher ok? da atividade de hoje à tarde bom eu ia preencher a palavra para o Alan e para o Paulo caso quisessem completar aí alguma pergunta dessas que fizemos e já estão me comunicando aqui que todas as perguntas do chat foram foram atendidas portanto eu lanço uma última pergunta só para a gente caminhar para o encerramento e aí lanço para quem quiser enfim contribuir que tem a ver também de novo com a questão da solidão que é um tema que tem me provocado atualmente porque bom como todos nós temos buscado as nossas alternativas particulares pessoais de lidar com essa vivência tão vertiginosa que a pandemia nos trouxe estarmos isolados mas além disso a clínica tem e a Carol como psicóloga deve corroborar essa minha ideia a clínica tem trazido muito essa vivência de desamparo das pessoas que parece que já estava posta mas a pandemia exacerbou e não é à toa que a gente tem visto fenômenos alarmantes por exemplo de suicídio e Carol em algum momento falou da melancolia e eu queria então lançar esse tema aqui para a gente caminhar para o encerramento que considerações nós poderíamos fazer tomando como constatação o aumento vertiginoso dos casos de suicídio e dos diagnósticos de depressão claro cada um de nós aqui na nossa perspectiva o que a gente poderia dizer disso qual a relação que a gente pode fazer com essa dimensão da solidariedade muito bem trazida pelo Alan com a dimensão política que o Paulo trouxe e com a dimensão da virtualidade que a Carol trouxe o que a gente pode comentar e considerar sobre isso qual é qual é o caminho assim porque as pessoas estão em franco sofrimento e a Carol falou nunca se a gente as pessoas buscaram tanto apoio psicológico e parece que não dá conta a gente não dá conta enfim fica aí a pergunta no ar eu posso então só começar rapidamente porque depois passo a palavra para os colegas da minha experiência Daniel que eu percebo é o seguinte quem está em terapia ou em contato muitas vezes a gente fala de uma ideação suicida ou seja a pessoa pensa em se matar mas está em terapia e isso é comunicado aí que eu acho que é essa sutil condição estar diante do outro nos mantém vivos eu me lembro muito já contei isso numa outra situação num congresso de uma pessoa que eu atendia e que estava num momento de muito desespero e no final da consulta já tinha extrapolado o tempo de todas as maneiras e eu me levantei e disse para ela a única coisa que eu posso te pedir agora por toda a nossa história que está muito tempo juntas que você vá até o médico saindo daqui e que faça isso pela gente mais uma tentativa pela gente e aquela hora que eu falei isso para ela muito humanamente ela virou para mim e falou eu vou só porque você está me pedindo eu conto esse exemplo porque eu acho que foi uma hora que mais do que terapeuta no caso nós somos temos ali uma orientação Daniel também muito de uma condição humanista no sentido de pessoa para pessoa e eu me coloquei como pessoa diante dela e acho que essa é o peso que isso tem de se sentir vista e de sentir que alguém preza e espera pela vida dela pela vida do outro então eu digo assim quem está em terapia pelo menos pode sentir esse peso e se sentir comprometido existencialmente agora o que a pandemia fez foi retirar quem tinha ideias suicidas de cena e quanto mais fechada mais isolada mais em silêncio mais isso se concretiza então deixar aqui um alerta assim no sentido de dos familiares dos amigos das pessoas que a gente sabe que estão deprimidas se vocês conhecem pessoas que estão muito sozinhas que há muito tempo não dão notícias como é importante a gente procurar mandar uma mensagem porque eu digo assim quem realmente se matar é muito difícil mesmo quem quer é muito difícil então para você conseguir fazer você precisa muito afastar o mundo de perto de você e digo mundo lê-se o outro então a gente tem que buscar essas pessoas o silêncio é o pior lugar e o excesso de solidão que a pandemia trouxe acho que deixou isso muito forte e muito severo muito sério então é esse isolamento é essa perda de conexão total que eu acho que é a coisa mais grave e que leva essas pessoas de fato na vivência do seu desespero a terem total silêncio para tomar uma decisão como essa com toda dificuldade que é e deve ser a gente pode imaginar então é isso é isso Paulo, Alain se quiserem comentar fiquem à vontade também nós vamos caminhar para as considerações finais sim não sei se se eu lhe cedo primeiro a palavra a Jorge que a última resposta foi minha por se quer comentar Fica com você Paulo depois o Alain fala eu acho que uma das coisas que ficaram bastante evidentes nesta pandemia foi o caráter solidário das conexões que se efetivaram entre grupos pessoas já vista que nem todo mundo foi contemplada nem pela questão por um lado e nem contemplar o governo de então grupos em propostas de inclusive grupos teologicamente mas o auxílio humano de pertença humanitária essa relação genérica humana foi bastante evidente nas minhas análises enquanto pandemia por outro lado eu gostaria de ressaltar que o trabalho que se faz na solidão que eu acho que então dá mas eu existe um trabalho muito Paulo eu acho que a tua conexão está falhando em alguns momentos está bem só para te sinalizar mas pode seguir a gente te escuta e em algumas palavras saem cortadas mas a gente está te ouvindo eu penso que quando não existe ali a relação de corpo nem a relação da fala do olhar com o outro fica bastante evidente na experiência da solidão as imagens então as imagens elas podem ser trabalhadas de um modo bastante potente para a pessoa quando elas ganham um lastro criativo né e esse lastro ele pode estar relacionado a nível de projeto existencial que também se a gente for ver por outro lado a experiência da solidão é uma experiência importante se for assumida a coragem né que a experiência de você vivenciar os seus próprios conflitos né seus próprios demônios eclodirem né com você e você poder caminhar isso direcionar para um projeto existencial coletivo né relacional dinâmico isso é muito importante né para a dimensão da solidariedade né foi falado da colaboração foi falado da dimensão coletiva o Alan falou da praxis né essa relação coletiva e simultânea povoar essa relação também com as nossas imagens né nós podemos povoar nossas imagens no coletivo eu acho que isso foi o que ficou mais evidente importante desta pandemia que foram as relações de solidariedade coletivas que aconteceram eu agradeço e passar para o Alan eu vou opinar desde minha posição de filósofo não 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 de a psicologia e a psicologia clínica assim que é uma mera opinião pensada desde a filosofia sartreana porque justamente a questão do suicidio no mito de Sísifo de Camus é o problema filosófico principal que encadena o drama da existência humana no ser e na nada não acho que aparece mencionado mas como um tento de apropiación do em si por para si tomando esta decisão radical de terminar com a vida e eliminar esta condição estática de existência mas depois aparece em o prólogo dos condenados de terra ou nas conferências de Roma no 60 sobre ética sobre o suicidio de os indígenas e as generaciones colonizados en Argelia e desde ese punto uno pode entender o suicidio ou as causas ou a situación do suicidio como justamente un empobrecimento de la libertad frente a lo que pode ser en el mundo e de las relaciones con los otros de solidaridad que es lo que posibilitan la producción la creación de uno mismo en lo que hace porque la cuestión de la acción y la cuestión de realizar la cuestión de hacer una empresa y que esa empresa tenga un resultado una obra y que esa obra sea reconocida por los otros y ese reconocimiento es lo que le da realidad lo que le da profundidad lo que hace que tenga una vida más allá de la concepción de individual y ese reconocimiento no es simplemente un dar cuenta de la obra del otro sino asistir en la creación del otro es una cooperación entre otros creo que la pandemia justamente no redujo esa dimensión existencial de poder hacer algo con los otros y del reconocimiento de lo que uno hace y la inscripción de la empresa personal en una empresa colectiva y eso es lo que creo que genera un malestar psíquico que es lo que puede llevar a la decisión de querer quitarse la vida de terminar con la vida propia y tiene que ver otra vez con un proceso de deshumanización por distintas causas pero la imposibilidad e incluso las dificultades de una persona que de repente se encuentra aislada se encuentra sola y no puede establecer estos lazos prácticos de hacer algo algo con los otros y obtener el reconocimiento de los otros es lo que hace que esa vida deje de tener valor y sea simplemente una facticidad sea simplemente el ahí del existir sea la náusea en un estado insoportable y puro que sea la repetición sin sentido de de la tarea de sísifo de subir y bajar la piedra y elimina justamente ese potencial de trascendencia de la persona humana y por eso quizá imagino yo sin tener conocimientos serios del tema que eso puede llevar a un malestar psíquico emocional y bueno y a una decisión drástica como quitarse la ida ya bueno llegamos al final yo quiero imensamente agradecer a participación de ustedes a generosidad ya vamos a ir para 2 horas y media de papo de encontro entonces muy obrigado quiero solo convidar las personas que aún están ahí en la audiencia que luego más las 16 16 y 30 estaremos comenzando la segunda mesa com a professora doutora maria joão cabrita que es da ub de portugal donde estoy concluiendo doutorado a professora doutora fátima severiano de universidad federal de ceará a professora mestre andrea brunetto que es la escuela lacaniana de sao paulo estaremos en una mesa más para el campo de psicanálise falando sobre crise política no limite do impossível vai ser mediada por uma das coordenadoras do instituto intente que é a psicanalista alana lencar com o convite para todo mundo alana me gusta muito hablar contigo graças muito obrigado até a próxima obrigado pela parceria pela parceria aí brasil argentina carol sempre muito bom te ouvir paulo seja sempre muito bem-vindo tá bom querido é é isso um grande beijo para vocês cuidem-se espero vê-los logo logo presencialmente tá bom beijinhos vamos ficar aqui a gente se despede do pessoal aqui da transmissão ao vivo convidando para que vocês acompanhem o evento até o sábado é isso